O que é o furo? O que é a composição de um sanduíche chamado de Godzilla, que é aquele personagem japonês famoso. O que é que acontece? Um restaurante, Parrilla Burger, ele criou em cima desse pão, Basket Egg, onde está armazenando ali ovos. E esse sanduíche é bem completo, porque ele vai ovos, mole, que fica dentro desse buraco do pão. Ele vai bacon, ele vai tomate, ele vai um molho especial e já dá água na boca, da gente só imaginar. Mas é a criatividade feita em cima de um pão. Então esse pão, esse sanduíche utilizado, utilizando um pão com furo no meio, está lá no Parrilla Burger. E é assim que segue a planificação e suas utilizações. Participe conosco, entre no nosso Facebook, entre, participe também no nosso Instagram e, principalmente, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para a gente. Deixe também um like para cada uma das visualizações que você está fazendo. Muito obrigado. 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 Obrigado.